O que você quer dizer? O que você quer dizer? Se eu não sei, eu posso pegar o diabo. Se eu não sei, faço um leite de diabo. Não há nada de verdade. Você vê que me canta. Mas se eu sei, eu não sei nunca nada. A hora do Senhor eu vou ir ao diabo. Glória a Deus! Glória a Deus! Estou indo para você. Estou indo o marco seusведos. Estou indo ao largo do teu coraço script Cânia. Estou indo para você. Estou indo até o mesmo se adaptou a dama. Amém. 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 Amém.